Olá, hoje a Polícia Federal começou a ouvir os depoimentos do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Fran. Os dois foram presos ontem. Michel Temer, como ex-presidente da República, tem direito a ficar em uma sala do Estado Maior. Por isso, ele foi colocado na sala do Corregedor da Polícia Federal, aqui no prédio da Superintendência do Rio de Janeiro. A sala tem banheiro privativo, ar-condicionado, frigo bar e o local foi instalada. Uma televisão e também uma cama. A defesa de Michel Temer já entrou com dois pedidos de habeas corpus no Tribunal Regional Federal. E esses pedidos devem ser analisados ainda hoje. O governo federal arrecadou R$ 219 milhões com o leilão dos portos, realizado hoje em São Paulo. Foram concedidas à iniciativa privada quatro áreas de dois portos, três no porto de Cabedelo, na Paraíba, e uma no porto de Vitória, no Espírito Santo. Os investimentos previstos serão de quase R$ 200 milhões nos próximos 25 anos. Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, os governos do Distrito Federal e de Goiás assinaram um acordo para a implantação do programa produtor de água na bacia do Rio Descoberto. São as águas desta bacia que formam o reservatório do Descoberto, que abastece 60% do Distrito Federal e ainda cidades que formam o entorno de Brasília. Através do programa, produtores rurais vão receber recursos financeiros para implementar ações de preservação de nascentes e também de matos celiares, entre outras. Confira mais informações daqui a pouco, às 8 horas da noite, com o Repórter Brasil, da TV Brasil. Até lá! A matéria de hoje é sobre a economia solidária, uma atividade econômica baseada na democracia e na cooperação. Nesse tipo de atividade, não existem patrões nem empregados. Todos os integrantes são, ao mesmo tempo, trabalhadoras e gestoras. Lá hoje a gente está acompanhando o trem da seleção feminina de ginástica artística. As meninas acabaram de focar na Alemanha com ouro por equipe e é nessa competição que antecede o Pan-Americano e o Mundial. A equipe está na corrida por uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Tudo sobre os esportes olímpicos você acompanha aqui na TV Brasil. Neste sábado estarei em São Januário, a partir de 6h30 da noite, para o confronto entre Vasco e Bambu, última rodada da Taça Rio. As duas equipes precisam deste resultado para a classificação para as semifinais. E você acompanha tudo na Rádio Nacional, com transmissão de André Luiz Mendes. Conto com vocês! Conto com vocês!